Tudo bem? Hoje eu vou explicar como você divide o seu treino de musculação em parte superior e parte inferior isso é um tipo de treino muito bom para os corredores que tem os dias na semana disponíveis para treinar e que dessa forma, com treino curto, você não se cansa para os seus treinos de corrida seja ele no dia que for, já que o seu treino de musculação vai ser curto porque você vai dividir, você vai fazer só a perna num dia, que vai levar pouco tempo depois no outro dia você vai fazer só o braço, que também vai levar pouco tempo não vai influenciar muito no seu cansaço e vai te deixar muito mais forte para encarar os treinos de corrida eu sou o Enzo Amato, profissional de educação física e hoje eu vou falar sobre musculação, vamos lá No vídeo de hoje eu vou explicar como você treina numa academia de condomínio onde a gente tem aqui uma multistação e alguns pezinhos ali, pezinhos, uma bola, colchonete enfim, tem uma pequena estrutura, então como eu adapto o treino para que eu fique bem treinado com esses equipamentos que eu tenho hoje num outro vídeo eu falo para quem treina em casa com menos aparelhos ainda como é que você adapta o seu treino nessas condições mas hoje é para quem treina em prédio ou academia convencional com muito mais equipamentos hoje a gente tem bem menos aqui, só uma multistação e eu vou tentar me virar nesse treino treinando um dia só braço, outro dia só perna e diferenciando se você tem dois dias para trabalhar perna, que exercícios você faz e tendo dois dias também para trabalhar braço, que exercícios você faz em cada dia é isso que eu vou explicar, vamos lá Bom, o primeiro exercício que você vai ver aí é o supino supino é um exercício que mexe mais de uma articulação você está mexendo o ombro e o cotovelo mexendo mais de uma articulação você trabalha mais de um grupo muscular você não consegue isolar um músculo só então é um exercício interessante para quem tem poucos aparelhos se você tiver um exercício de supino você viu aí que eu adaptei eu não tenho a mesa, o banco para deitar então eu adaptei um step e uns colchonetes embaixo ali para ter um pouco mais de amplitude na hora que eu desço o cotovelo ele não parar a 90 graus eu consegui descer um pouquinho mais e voltar então eu tenho mais amplitude e a musculatura sim consegue trabalhar um pouco mais o exercício de peitoral não trabalha só o peito trabalha peito, ombro e tríceps então você está trabalhando pelo menos três grupos musculares num exercício só isso é muito bom para quem quer ganhar tempo e tem pouco aparelho disponível para fazer então se você tem possibilidade de fazer supino, excelente e um bônus, uma outra possibilidade de treinar peito ao invés de fazer naquele aparelho que eu fiz você fazer com o halteres então um pezinho em cada mão você faz o exercício também pode ser o reto ou pode ser o inclinado caso você tenha mas aqui eu tenho uma limitação de peso eu só posso pegar nove quilos em cada mão e na academia normalmente eu faço com 15 quilos então é pouco, então eu optei por não fazer esse exercício porque eu tenho pouco peso aqui disponível se você tiver na sua academia pode ser uma alternativa fazer com o halteres eu vou mostrar aí como você já está vendo esse exercício uma outra alternativa para exercício de peito que você pode substituir um dia você faz um, no outro dia você faz o outro ou faz tudo igual, no mesmo dia beleza? outro exercício interessante para a parte superior é o puxador as imagens que você está vendo aí lembra de não fazer a pegada muito aberta não precisa fazer a pegada muito aberta tenta fazer mais ou menos na largura dos seus ombros ou que quando você estiver fazendo o movimento a relação do braço com o antebraço fique a 90 graus não precisa ser mais aberta normalmente você vai ver na academia às vezes o professor fala para você pegar na curvinha mas para pessoas muito magras ou pessoas não muito largas não tem porquê pegar na curvinha ali porque você está fazendo com que esse braço puxe o seu corpo para cá esse braço puxe o corpo para lá e na verdade que você quer puxar a barra para baixo então você quer fazer esse movimento e você precisa fazer com a melhor eficiência mecânica possível e isso seria com o braço chegando a 90 graus ou até mais fechado sem problema nenhum a pegada pode ser com a mão para frente ou pode ser com a mão para trás tanto faz veja se nenhuma das duas faz o ombro ou o cotovelo doer pode fazer qualquer uma pode até trocar de vez em quando sem problema nenhum aí um dado importante se você vai fazer com a palma da mão para frente você pode fazer um pouquinho mais aberto um pouquinho mais fechado até assim também bem fechado sem problema quando você for fazer com a palma da mão virada para trás aí a pegada é um pouquinho mais aproximada não é para fazer tão larga assim então mais aproximada talvez na largura dos seus ombros ou até mais fechado sem problema nenhum e qual a variação desse exercício o puxador eu até nem falei se você pode fazer a puxada aqui com a barra na frente ou até nas costas não tem problema eu costumo fazer na frente outra variação é a remada e aí ela pode ser nesse aparelho aqui eu posso pegar ela um pouquinho mais fechada e trazer até o peito ou quanto mais amplitude você puder fazer melhor quanto mais para trás você puder puxar melhor ou ela pode ser uma pegada um pouquinho mais alta você vai ver aí tem duas formas de fazer exercício pode escolher qualquer uma delas e fazer seu exercício sem problema é uma variação para o seu outro exercício de costas quando você não fizer um você pode fazer outro outro exercício legal para você fazer nesse tipo de academia é o desenvolvimento então você pega os halteres na mão tenta estender o braço o máximo que você puder lá no alto e volta até quase a altura dos ombros ou mais ou menos a altura das suas orelhas pode ser com as palmas das mãos viradas para frente ou viradas para você para as suas orelhas também não tem problema essas variações de pegada a vantagem desse exercício feito em academias menores com mais restrições de peso é que você pode fazer o mesmo peso que você faz em desenvolvimento você consegue fazer o rosca direta então se o peso for mais ou menos leve emenda um exercício no outro como você está vendo aí então terminou de fazer a série de desenvolvimento já desce o peso e já faz a rosca direta rosca direta é um exercício para o bíceps e tanto faz se você fizer com ele com a palma da mão virada para frente ou com a palma da mão virada para dentro você vai ver os dois tipos de pegada não tem diferença nenhuma mas seu músculo está trabalhando 100% com qualquer uma dessas pegadas então faça o que for mais confortável para você qualquer um dos dois está excelente se num dia você fez desenvolvimento e rosca direta no outro dia que é o seu treino de braço você pode fazer você pode substituir esses por tríceps na polia alta que é o que você está vendo agora ou e também e também o pull down costas que é o outro que você está vendo aí pegada mais ou menos na largura dos ombros ou pode até ser um pouquinho mais aberto no tríceps não no tríceps na largura dos ombros ou até mais fechado no pull down largura dos ombros é o que eu sugiro mas se quiser um pouquinho mais aberto veja como você se sente mas são as duas opções exercícios para você fazer no outro dia e aí você se pergunta pô, mas eu trabalhei rosca direta num dia no outro dia de parte superior eu também quero fazer um exercício para bíceps você sabe de uma coisa? você pode fazer também tudo depende do seu tempo se você tem tempo para fazer os exercícios beleza, você pode repetir a série você não precisa nem ficar variando um exercício com o outro e aí você tem partes do corpo que você gosta de trabalhar mais do que outras então se você treinou aquela parte mas quer dar ênfase na outra por exemplo que eu exemplifiquei o rosca direta muita gente vai querer fazer num dia e no outro também beleza, pode fazer não precisa nem ficar variando faz o mesmo exercício lembra que eu falei pegando assim pegando assado o seu músculo vai trabalhar 100% então pode fazer qualquer um dos dois e pode fazer em dias seguidos também sem problema abdominal vou deixar alguns exemplos para você ver mas tem outros lógico, tem um monte de tipos de abdominais que você pode fazer e se você gosta de um outro que eu não mostrei pode fazer também um que você faz com as pernas flexionadas e sobe um pouco o tronco lembra que quando o braço fica mais na frente é mais fácil mais aberto é mais difícil quanto mais peso você tiver para cima longe do seu centro de gravidade que é mais ou menos o seu abdômen é mais difícil vai ficar outro exemplo é com a perna mais estendida e subindo um pouquinho mais o tronco e aí pode ser com as mãos aqui também na nuca pode ser com a mão no peito pode ser com as mãos mais à frente lembra as pernas estendidas é para ajudar o seu movimento se você ficar com a perna flexionada é mais difícil subir o tronco inteiro então você está jogando mais peso para longe e deixando mais peso perto do seu centro de gravidade que é com as mãos para frente esse exercício vai ficar mais fácil basta você fazer para experimentar outro exercício que você pode fazer num outro dia é com a bola caso tenha a bola onde você está ou se não fazer outras variações de abdominal ou lembrando você pode fazer o mesmo abdominal não tem problema nenhum são exemplos que você pode variar mas se você quiser fazer o mesmo no outro dia que você for treinar a parte superior também pode outro exercício que eu deixei também levantando as pernas você vai ver aí apoia você pode apoiar as mãos mais ou menos na altura da sua cintura apoia as mãos no chão e levanta as pernas você vai também sentir que trabalhou bastante a quantidade de séries e de repetições depende de quanto peso você tem e quanto de disposição você tem então o que eu pensei com esse treino é que o seu treino dure meia hora que você tem aí 5 minutos para alongar no final beleza mas que com essa meia hora você não fique muito cansado para pensar nos seus treinos de corrida que é o objetivo dessa série de treinos você pensar em como fazer o treino de força porque muita gente gosta de fazer e tem disponibilidade para fazer mas que isso não atrapalhe na corrida então esse era o objetivo se você fizer 3 séries com carga média que eu tenho aqui ou até leve eu posso até fazer mais repetições nessa época do ano que a gente está agora no final de ano as provas estão longe você pode fazer série de 15 repetições você vai sair mais cansado sua corrida talvez não saia das melhores logo depois desse treino mas a gente não tem prova agora perto então vale a pena fazer uma série um pouquinho maiores de 15 repetições quando você estiver mais perto de prova os treinos estiverem mais difíceis mais direcionados os treinos de corrida não me refiro mais direcionados a sua prova aí você pode diminuir a série porque isso vai impactar menos no seu corpo então séries de 8 repetições beleza você está bem treinado porque você já vinha fazendo séries de 15 ou você já vem há meses fazendo a sua série de musculação quando você chegar na parte principal dos treinos de corrida você já vai estar adaptado à musculação e você vai conseguir fazer séries menores mantendo a sua força e conseguindo entregar os treinos de corrida que é o principal então depende muito se você quiser fazer 5 séries de 10 ou 15 repetições você consegue principalmente nesses exercícios que trabalham mais de uma articulação você consegue dá para fazer você vai ver que você responde talvez no começo sejam só 3 depois você passe para 5 depois se você quiser fazer 7, 8, 10 séries você consegue fazer presta atenção se você não tem nenhuma dor depois passou uma semana você está com dor no ombro opa peraí eu fiz 10 séries de supino será que não foi isso? então presta atenção lembra que eu sempre falo nas corridas que você tem que prestar atenção em como você se sente na série de musculação a mesma coisa está se sentindo cansado com alguma dor pontual talvez tenha sido esse treino que você exagerou um pouco então vai mais tranquilo aí no começo mas tranquilamente você consegue fazer séries de 15 repetições agora longe das provas vê como você se sente me conta e se você tem uma outra sugestão de série de treino de parte superior pode mandar aqui pode discutar aí conversa lembra nada está errado depende do momento que você faz se você está fazendo num momento que não é o adequado vai ser errado se você estiver fazendo num momento que beleza ele vai ser certo então a mesma coisa pode estar certa pode estar errada depende do momento que você está fazendo isso daí se gostou desse vídeo me escreve deixa um comentário deixa eu saber que você gostou ou que você quer escutar alguma coisa diferente ah eu quero ver mas como eu faço treino de braço e de perna junto no mesmo dia na academia do meu prédio como é que eu faço beleza pode surgir um vídeo daí então deixe seu comentário no próximo vídeo da semana que vem eu vou falar dos exercícios de perna que você faz nesse ambiente de academia de condomínio vejo você semana que vem com mais dicas de treino um abraço e até lá tchau 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 tchau